Esta tarde, estamos aqui reunidos, Tereza Arijón, Guilherme Saavedra, Mia Couto. Este é o Centro de Estudos de Hermenêutica, dirigido por Carlos Ruta. E hoje compartilharemos o quarto encontro do Seminário de Reflexão sobre a Teoria e a Prática da Tradução. E como se trata de um seminário que propõe e se propõe a refletir sobre a prática também, pensamos que é uma maneira de refletir sobre o que nos ocupa, conversar com autores, com autores, autoras e seus tradutores e tradutoras. Então, o encontro de hoje, como já viram nos convites que lhes enviamos e que recebemos, formula justamente isso, uma conversação de um autor com dois tradutores, com uma tradutora que é Tereza Arijón e um tradutor que é Guilherme Saavedra. Fazemos aqui uma pequena apresentação de cada um deles, para quem não os conheça tanto. Tereza Arijón é poeta, tradutora e editora, publicou oito livros de poesia, uma obra de teatro, uma peça de teatro, uma experimentação em tragédia, escrito sobre arte, crônicas de viajantes e mais de 50 traduções. Uma Teoria do Céu, de autores latino-americanos, com Arturo Carreira. E em 2011, ela, entre 1999 e 2001, editou Pontes, em Buenos Aires, pelo Fundo de Cultura Econômica. É a primeira antologia bilingue de poetas argentinos e brasileiros contemporâneos, traduzida por poetas, juntamente com Heloísa Buarque de Holanda e Jorge Monte Leão. Também publicou na Espanha diferentes antologias de poesia brasileira, entre elas, Outra Linha do Fogo, com Heloísa Buarque, e Meia Noite, Meio Dia, seleção de poemas de Ana Cristina César. Codirige, com Bárbara Veloso e Manuel Vermelho, o projeto editorial Efêmero, onde publicaram, entre outros poetas, Safo, Tchupaco, Wally Salomão e Ângela Medina. Desde 2013, codirige, juntamente com outros autores, a coleção Nomadismos, Nomes, Pensamento, mais ensaios de artistas e escritores latino-americanos, com sede em Buenos Aires, Cuenca e Rio de Janeiro, a editorial. Foram publicados em Cuenca quatro livros de nomadismos no contexto da Bienal Nacional de Arte da Cidade, então, sob a direção de Cristóvão Zapata. Foi escritora residente nos Estados Unidos e, em 2014, recebeu o prêmio Conex por sua trajetória como tradutora literária. Sua poesia foi traduzida do português ao inglês, entre outros idiomas. Vamos escutar a apresentação de Mia Couto. Bem, todos conhecem Mia, mas eu vou fazer um breve resumo de sua biografia. Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto nasceu em Moçambique em 1955, biólogo, jornalista, professor, ativista e, sobretudo, escritor. De fato, um dos escritores africanos atuais mais conhecidos e premiados. Publicou mais de 30 livros traduzidos e editados em 30 países. Seus trabalhos vão da poesia ao romance, passando pelo ensaio e pela crônica. Além disso, é membro da Academia Brasileira de Letras, foi, digamos, ganhou dezenas de prêmios. Prêmio Nacional de Literatura em Língua Portuguesa, Prêmio Camões, o Nobel Norte-Americano, que eu não escutei o nome. Também foi finalista de um dos mais prestigiosos prêmios internacionais. Seu romance, Terra Sonâmbula, foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Em 2020, a trilogia As Areias do Imperador ganhou os prêmios Jami Halsky e Albert Bernard. Poderíamos dizer que a literatura de Mia Couto é maravilhosa. Obrigado, Mia. Bem, quando começamos a pensar neste encontro e como poderíamos fazê-lo, uma amiga, uma querida amiga, Martina Polcu, me sugeriu, por uma mensagem de WhatsApp, se nós indicarmos o Guilherme Saavedra, que também é tradutor de Mia Couto, entre outros autores. Então, ele é poeta, editor, tradutor e crítico cultural. Publicou os livros de poesia Caracol, em 1989, Tentativa sobre Kate, o El Velador, reeditado em 1999, Del Tomate, com ilustrações de Eduardo Escopia, 33 Tristes Trípticos, com fotografia de Daniel Caldirolan, Diário de Viagem, em colaboração com Liliana Hart, A Moral da História, também com Liliana Hart, e Vida de Poema, com desenho de Eduardo Escopia. Sua poesia foi traduzida para o português, inglês, alemão, italiano, e tem diversas antologias na Argentina, e integra antologias na Argentina e fora. Ganhou a bolsa Guggenheim, se desempenha como performer, em grupos de música e poesia, como a máquina solteira, e gravou o disco A Voz Inútil, em 2018. E dirige também a revista de cultura As Ahãs, As Ranas. Despertar no é de adentro, despertar é ter salida, João Cabral de Meloneto. A primeira noite, depois de sua morte, depositaron a tal Mariano em um cajão. Sobre aquela mesma mesa o encajonaram, creyendo que havia traspasado a última frontera. A abuela Dulcineusa quis chamar ao cura, mas a família, razonável, se opusou. O difunto jamais teria aceitado óleos e rezos, que respeitaram esse descreer. Dulcineusa não o lembrou. Ao amparo da noite, se infiltrou na casa acompanhada por o cura, e olearon ao difunto, tornando-lo resbaladizo para seu passage rumbo à eternidade. Mas a noite, o corpo apareceu fora do cajão, apoiado sobre a famosa sábana. Como havia saído? A sospecha atravesou a toda a família. Aquilo não era uma morte, como um fim do viagem. O morto tinha dificuldade no trânsito, estava atascado na fronteira entre os mundos. A sospecha de hechizo se instalou na família e contaminou a casa inteira. Por isso, me acerco com recelo ao lugar fúnebre. A sala onde depositaram ao abuelo está aberta aos cielos. A luz e a oscuridade aprovechan a ausência de techo. Esa desprotección me aflige. E se chueve e se as nubes se vacían sobre o indefenso cuarto de Mariano. Allí se exhibe o abuelo, todo estrealineado. Ele, que nunca dormía sino en o suelo, está agora escupiposado sobre unha mesa máis angosta que ele. Mariano sempre se defendió de dormir en o lecho. A cama era só para amar. Conforme decía, se incurre en riesgo de caer ou, todavía peor, de non bajar nunca máis. Prefería tener a terra toda por cama. É como a bañera, nadie me ha visto entrar en una. Para el tal Mariano la bañera era outra especie de cama. Se había que lavarse quería el agua viva, la corriente del río, el despeñarse de la lluvia. Todo eso parece ahora distante, una densa garúa me separa de ese tiempo. Visto de cerca el abuelo parece descansar. En el sueño engendra otro sueño, el fatal fingimiento de la muerte. ¿O albergaría en su oscuro interior una muerte verdadera más insuficiente? Cierto, sí, él mostraba desacuerdo consigo y hasta salvado sea una risa le trasflora los labios como si fuera una vigilia al revés, como si él, divertido, nos presenciara ya difuntos. Viéndolo así, tal de traje y corbata, recuerdo su noble templanza, sus buenos días diarios esa misma risa ahora grabada en su última máscara y nosotros. Entonces, ¿cómo anda, abuelo? Parado en puntas de pie, Mariano desvariaba la respuesta. Voy andándome, hijo, más o menos, mira, subiendo más que bajando. La conversación era un cantar de sapo porque él, siempre más sediento que sedentario, no tardaba. toma este dinerito, ve a la tienda y tráeme una derrumbadora. Me extendía la mano pero era un gesto vacío. En sus dedos no contaba ni moneda ni billete. El dueño del bar, el mulato Tusebio, estaba al tanto del fiado y tenía la dosis preparada. La derrumbadora, Shidiva Noda, era el aguardiente más viril. Tusebio metía unas gotas de ácido en la botella, ordeñadas de una batería de automóvil. Es para activar el motor de arranque, se reía el abuelo. Aquel era un tiempo sin guerra, sin muerte. La tierra estaba abierta a futuros, como una página en blanco en manos de un niño. Abuelito Mariano era apenas eso, el de mi padre. Hombre sin anclaje, le gustaba reír, hablaba y sentía alto. Su tema preferido de conversación, las mujeres. Me hacía creer que conservaba la potencia. Se preservaba macho porque decía nunca le habían puesto una inyección y apuntaba del dedo sabio. Nunca aceptes, hijo. Esa aguja te entra en el cuerpo y te pones más blando que banana muerta. Me secreteó una promesa. No morir antes de haber poseído la centésima mujer. A todas sus amantes, sin excepción, las había disfrutado en la misma cama, sobre la misma sábana. Unas cuantas veces me extendió la tela infalible. Huele. ¿A qué huele? No sé, abuelo. Huele a vida, muchacho. Huele a vida. Esa misma sábana le daba ahora asiento al cuerpo, en la soledad de la sala velatoria. Me cuesta verlo definitivamente a qué me acordó. Me duele pensar que nunca más lo escucharé contar historias. Tener un abuelo como ese era para mí más que un parentesco. Era un lazo de orgullo con las raíces más antiguas. tal le otorgue un halo romántico a mis orígenes, pero yo, dislocado como estoy de los míos, necesitaba ese vínculo como quien carece de un Dios. El sueño del muerto Soy el muerto. Si tuviese cruz o lápida, en ellas estaría escrito Hermelindo Mucanga. Pero fallecí junto con mi nombre hace casi dos décadas. Durante años fui un vivo patentado, persona de autorizada raza. Si viví con rectitud, me desglorifiqué en el fallecimiento. Me faltó ceremonia y tradición cuando me enterraron. No tuve siquiera quien me doblara las rodillas. Persona debe salir del mundo tal igual como nació, acurrucada en ahorro de tamaño. Los muertos deben tener la discreción de ocupar poca tierra, pero yo no gané el derecho a una fosa pequeña. Mi sepulcro se extendió por toda mi dimensión, del extremo a la extremidad. Nadie me abrió las manos mientras aún me enfriaba. Me transité con los puños cerrados atrayendo la desgracia sobre los vivos. Y peor aún, no me volvieron el rostro de cara a los montes Muculumba. Nosotros, los mucangas, tenemos obligaciones para con los antepasados. Nuestros muertos miran hacia el lugar donde la primera mujer se salteó una luna redonda de vientre y alma. No fue sólo el debido funeral lo que me faltó. Los descuidos fueron más lejos. Como yo no tenía otros bienes, me sepultaron con mi siquierra y el martillo. No debían haberlo hecho. nunca se deja entrar en la tumba ningún metal. Los fierros demoran más en pudrirse que los huesos del muerto. Y aún peor, todo lo que brilla llama a la maldición. Con tales inutensilios me arriesgo a ser uno de esos difuntos que causan desastres en el mundo. Todas esas torpedezas sucedieron porque morí fuera de mi lugar. Trabajaba lejos de mi pueblo natal como carpintero en obras de restauración de la fortaleza de los portugueses en San Nicolau. Dejé el mundo la víspera de la liberación de mi tierra. Hacía un chiste. Mi país nacía en ropas de bandera y yo descendía a la tierra exiliado de la luz. Quién sabe fue bueno así evité asistir a guerras y desgracias. Como no me dieron funeral quedé en estado de Xipoco esas almas que vagan de paradero en disparadero. Sin haber recibido ceremonia acabé siendo un muerto desencontrado con su muerte. No ascenderé nunca al estado de Xicuembo que son los difuntos definitivos con derecho a ser nombrados y amados por los vivos. Soy de esos muertos a quienes no les cortaron el cordón deshumilical. Formo parte de aquellos que no son recordados. Pero no ando por ahí pandemoniando a los vivos. Acepté la prisión de la sepultura. Me guardé en el sosiego que compete a los fallecidos. Me ayudó el haber quedado junto a un árbol. En mi tierra eligen en una marula o una mafogueira. Pero aquí en los alrededores de este fuerte no hay más que un muy magro animal. Me enterraron junto a ese árbol. Sobre mí caen sus perfumadas flores tanto y tantas que ya huelo a pétalo. ¿Vale la pena endulzarme así? Porque ahora solo el viento me huele. Del resto ninguno me cuida. A eso ya me resigné. Incluso esos que rondan puntuales los cementerios ¿qué saben de ellos de los muertos? Miedos, sombras, oscuridades. Hasta yo fallecido veterano cuento sabiduría con los dedos de una mano. Muertos no sueñan, eso se lo digo. Los difuntos solo sueñan en noches de lluvia. Fuera de eso ellos son soñados. Yo que nunca tuve quien me dejase un recuerdo. ¿Por quién soy soñado? Por el árbol. Solo el franquipani me dedica nocurnos pensamientos. bueno, para los que no... Bueno, para aquellos que no lo conocen, yo li del libro Un río llamado Tempo y una casa llamada Terra. Yo li el comienzo de la varanda de Franjipani, donde Mía intenta, como yo acredito, en sus libros, simbolicamente entranhar las profundas feridas provocadas en ese bonito país, que para nosotros es muy extraño, muy diferente, muy distante, a través de sus libros. Un país que pasó por tantos problemas, tristezas, y esas misturas que hay con los misturas portugueses de la época colonial y después de la agregación, esa terrible guerra civil que duró casi 20 años, como usted contó ahora a poco, y ahora que tuvieron un levantamiento militar en la área norte, yo siento que su obra es una maravillosa tentativa de reparar y comprender las aciones, y creo que la figura del fantasma en sus textos, la presencia de los mortos es muy poderosa. literatura, como una tentativa de articular, de repor una oración en el sentido de la frase, pero también literaria, que repone una cierta armonía de la vida común. Hay una frase muy linda de un gran poeta y compositor argentino, Atahualpa Chupanqui, que remite precisamente esta idea. En el momento de la canción, dice, así continuamos andando, curtidos de solidión, y a nosotros, los nuestros mortos, para que nadie fique para atrás. Acredito que hay una vocación similar en su obra, en su peza, en los versos de Atahualpa. Y yo creo que tiene que ver con reconocer la compañía de los mortos y la necesaria compañía, la simultánea de la presencia fantasmal de los mortos, para que la vida común sea posible. Yo no sé como es su perspectiva en relación con eso. Boa noite, boa noite a todos y a todas. Yo agradezco en primer lugar a quien organiza este encuentro, esta cosa mágica de nos encontrarmos para além del oceano, para além del tiempo, aquí ya es noche. Y quiero agradecer al mi editor, Carlos, que realmente digamos é ele o pai e a mãe desta criança que estamos agora digamos assim que nos traz juntos agora. A Teresa e o Guilherme porque na verdade um tradutor é um coautor e eles digamos e sendo os dois poetas eu acho que não podia estar melhor entregue o meu texto para ser vertido para uma outra língua. Então eu estou falando pausadamente que é para dar tempo também para os tradutores. é muito curioso que se tenha falado aqui do poeta e cantor atual porque graças a meu pai que era um homem aberto ao mundo a voz e os versos e a atual pessoa soava em minha casa quando eu era jovem e depois de Mercedes de Souza enfim a Argentina entrou em minha casa muito cedo através da poesia através da canção através da poesia da canção isto é um reencuentro o que estamos fazendo aqui agora é uma devolução do que eu ganhei da literatura da poesia da música argentina do cinema argentino tudo isto que argentina deu ao mundo o que dijo guillermo sobre a relação de os mortos em mozambique e em grande parte dos países africanos os mortos nunca morrem não sei se em algum lugar eles realmente morrem aqui quizás a diferença seja que há uma certa religião que faz que os mortos esten governando a vida eles comparten esta construção do destino do futuro eles não estão no passado e a relação que temos com eles não é de nostalgia é uma relação de convocação e nascido de minha experiência como biólogo um tempo em que eu trabalhei em uma isla que está aqui cerca da capital de Maputo e na esta isla tem uma estação de biologia e eu tinha que cruzar este rio que separa é um rio que está já meio rio meio mar e eu não sei nadar e sempre que eu fazia a cruz era como se eu estivesse cruzando um abismo e ali aconteceu isso as pessoas se despediam dos que vêm da cidade como se fosse ao fim do mundo porque atravessar o mar em nossa cultura é algo que não tem nome é algo é um território interdito e o único nome que se dá ao oceano é o lugar grande o lugar infinito mas os barcos o material de pesca se nombram a partir de uma cultura terrestre as pessoas o buque o combo do água ou seja há uma relação de vizade mas o mar é algo que está sempre longe e nesta isla em que trabalhar eu presenciou um funeral eu nunca tive contacto com meus abelos nenhum de eles eu não tive esta relação com alguém que me contasse histórias que me entregara esta este antiguamente uma relação com a eternidade com algo que eu tinha que levar como uma herência e meus pais inventaram como abelos eles se transformaram em suas histórias em meus abelos então eu vi uma construção ficção em minha casa que fazia que meus pais se curaram da nostalgia que tinham e ao vez percebiam que nós tínhamos acesso a essa família que não estava presente em realidade eu sinto que está aí se resolve a carencia que tínhamos eu acho que isso é que eu posso falar do primeiro livro o segundo livro eu posso falar rapidamente se o fiz quando terminou a guerra civil de Moçambique que tardou 16 anos um millão de pessoas moraram e quando chegamos ao fim da guerra pensávamos que já não havia princípio outra vez já não tínhamos força para começar mas quando percebimos que havia uma paz que se instalava de hecho e é muito curioso vou contar este episódio porque talvez vocês não querem que eu fale isto mas foi curioso porque quando se firmou o acordo de paz o acordo se firmou em Roma lejos de Moçambique entre os dois ejércitos que se peleavam e eu pensava que este dia as pessoas iam a festejar a chegada de paz na calle pero não foi assim o que sucedeu foi que dois dias depois choveu e há meses que não choveu e a chegada da chuva que se festejou como que a chuva traía a notícia da paz que estava chegando então é uma contradicção porque a chuva aqui não é exatamente algo físico como um rio ou uma isla aqui existe este mundo da oralidade esta cosmogânia que é dominante que não é algo que está lá onde estão os indígenas aqui todos somos indígenas então esta oralidade está na calle está em todos os lugares é impossível não contaminarse em um bom sentido não impregnasse desta outra visão lógica que faz que a construção de um linguagem se faça de uma forma profundamente poética porque se está autorizado a dizer que uma pedra está viva ou que a montanha teve medo ou que o mar tem frio tudo isso não se vê aqui como uma construção poética é algo do cotidiano das pessoas me callo agora antes de darle a palavra a Teresa me deu curiosidade esta concepção que têm os mozambiqueiros os oriundos do país do mar como algo ajeno como algo extraño ao mesmo tempo tu eres descendente de inmigrantes portugueses um país e uma cultura para a qual o mar é todo o contrário o mar é precisamente essa possibilidade de continuação de um pequeno território nacional que na época do colonialismo se expandiu por todo o mundo inclusive pensava que quando ele disse isso eu pensava que para eles é esse território intocável infinito e é também o lugar do que chegaram os portugueses de esse mar sim o que daria também um motivo para a apreensão claro de os mozambiquenses originais a apreensão vem de aí ou vem de antes ou vem do misterio profundo do mar mesmo antes da chegada dos portugueses em todo caso a que eu viva perdão para terminar minha ideia era na medida que tu eres hijo de portugueses que têm esta concepção não só do mar mas uma concepção muito distinta mas vives em um país onde as etnias originais africanas são muito importantes como é tua situação desde o ponto de vista de tua identificação personal relacionada com os origens como viviste esta condição de ser um branco em um país onde preexistiam outras culturas certo então em primeiro lugar eu tenho que dizer que essa cultura de que o mar é algo estranho e sagrado tem que ver com o sul de Mozambique este país tem mais de 25 diferentes pueblos com diferentes línguas e ao norte imediatamente a 100 quilômetros há outra cultura que abraça o mar e que é uma cultura marítima ou há legendas há nombres há uma relação de vizade com o mar é difícil dizer que é o que eu me referi em relação a a isla onde eu trabalhava isto acontece aqui no sul de Mozambique ao norte de Sudáfrica um povo que tem um mesmo tipo de cosmogamia e que mantém esta noção mais distante com o mar então respondendo a a tua pergunta este foi um processo em que eu fui Mozambique Mozambique que foi digamos tomando posse posesão de mim e começou por minha família por meus pais que nos educaram como sendo parte desta terra e digamos encorajando-nos a ser parte da luta da independência de Mozambique que quando eu vim da universidade eu sabia que venia a lutar a juntar-me em um frente de liberdade nacional e esta luta foi um aprendizaje foi muito importante porque nessa luta como se tratava de um frente com muitas culturas e linguas os mozambicanos para entender se eles foram percibendo em sua própria luta de liberdade tinham que elegir o português ou seja uma língua que dira a ideia da própria nação e essa apreensão de minha condição de privilegiado de minoria racial e cultural eu fui convivindo com ela sem medo sem drama porque tem um contexto histórico que me ajudou muito nesse sentido a construção eu me construí como pessoa enquanto este país se construía como nação e isso foi uma coincidência muito feliz porque eu pude perceber a diversidade e a história da colonização como a colonização abriu uma porta uma falsa porta mas uma porta ao fim desde o princípio dos anos 50 Portugal criou em uma elite indígena africana privilegiada o sentido de o que eles chamavam de uma cultura de os assimilados ou seja que nasciam na língua portuguesa na cultura urbana na religião católica que cumpliam preceptos que eram da civilização europeia e curiosamente estes foram os que conducieron a luta de liberdade implantaram um modelo de Estado se revoltaram contra os privilegios que tinham e por tanto muito do que foi o modelo da nación se construiu a partir de algo que era comum para mim eu cresci neste modelo de Estado eu creio que é isso agora se há um país que eu visitei que foi capaz de resolver mais profundamente não completamente a condição o racismo a discriminação racional foi mozambique e me sento plenamente mozambique nio sem percibir que tenho uma raza que é um privilegio também tenho que dizer algo para ajudá-los os mozambique são 99,5% de negros as outras etnias ou razas são absoluta minoria aqui por tanto para mim é absolutamente claro natural e não poderia ser de outra forma que eu não me incorporar quando eu construo um personagem de uma maneira absolutamente espontânea o personagem é negro eu não tenho que explicar que é um negro no texto porque é negro porque a história quando eu construo um personagem que é branco que é chino ou indio eu sinto necessidade de explicar que é outro que é outro não sei se do ponto de vista da raza ou da etnia em si mas de a cultura que conlleva estão presentes ao menos na terraza do Franjipani aparece esta questão o diretor do Asilo de Ancianos que é assassinado ao começo da novela é interpelado por os negros os ancianos negros que vivem no asilo por sua condição de mulato que de todas maneras representa os interesses da minoria blanca incluso ao detective a Isidine que chega a investigar a causa do assassinato ou os responsáveis do assassinato o acusam de ser um negro que de todas maneras não está trabalhando para os interesses dos negros sino de um que não representam os negros sim mas esse estabelecimento que é para o qual é sim pero o estabelecimento para o que ele trabalha é um estabelecimento de os negros aqui não existe outra coisa então por isso eu disse que não está completamente resolvido não conheço nenhum país do mundo que tenha resolvido o problema racial o problema do racismo em relação aos prejuícios raciales mas eu acho que é um tema muito tranquilo aqui muito sereno e se resolviu porque não se resolviu do ponto de vista racial mas total o que se apropriou do país eram as pessoas deste país e não por uma reivindicação de razas ou de representatividade mas porque é naturalmente assim os mozambiqueiros somos africanos na maioria agora entre nós outros eu também me pongo em este mesmo grupo há diferenças fundamentais que provavelmente sean tan importantes como as diferenças entre razas por exemplo diferenças políticas culturales religiosas e vivemos agora uma guerra civil que tem digamos tintes políticos mas também étnicos há um étnicos no sentido quase tribal do termino vivemos hoje uma guerra com tintes religiosos ou aparentemente religiosos sabemos que por detrás há outra coisa então é um país que nos ensina todos os dias por sua própria existência ensina a conviver com a diversidade mas com luta com guerra não é tão simples é evidente que a língua em que está escrita a literatura parece ser não só eu digo em um breve prólogo a tradução não só um instrumento para narrar mas quase o escenario mesmo onde ocorrem as coisas e a língua trazada a sua maneira de dizer todos esses conflitos de que tu estás falando essas tensiones que se dan de uma maneira mais ou menos pacífica mas que existem onde estão as tensiones de esse primeiro encontro entre a língua portuguesa e as diferentes línguas originárias e onde uno parece percibir ou sospechar que os falantes que ten uma cultura preexistente que entra en colisão ou en contacto com o português estão todo o tempo ponendo de manifiesto esa tensão inventando formando uma palavra nova a partir de duas palavras do português por exemplo alguém diz atrapalhoso que é uma mistura de atrapalhado e palhoso de aturdido ou enredado e payaso como é esse trabalho tuyo isto existe no habla dos hablantes que tienen origen digamos bantú de alguma de as bantú ou de outro origen há uma vocación de crear de recrear o português constantemente pareciera que sim 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 sempre absolutamente basta con salir a la calle para venir digamos enriquecido con palavras que não existiam na lengua portuguesa é uma relação de possessão que não é um respeito a uma questão autoritária a língua portuguesa cá vive na calle ela se reinventa todos os dias e é muito curioso porque o que acontece é que as culturas bantú de língua bantú de raiz africana se apropian de la lengua portuguesa con diferencias regionales diferencias perceptibles entre los idiomas originales que se entrecruzan con el portugués e hay uma história que eu já contei muitas vezes eu estava em um aeroporto e veio uma pessoa que eu não conhecia e me disse eu quero oferecerle uma palavra eu pensei que ele estava dizendo algo que queria intercambiar uma palavra não eu queria oferecer uma palavra eu sou ingeniero e trabalho em uma obra e vi algo mal feito e chamou o operário e disse isso está mal feito o operário disse isso é uma coisa improvisória improvisória não sei como funciona em espanhol improvisória é uma palavra fantástica porque dá conta se diz assim improvisória se poderia dizer assim em espanhol uma familiaridade muito grande entre o português e o español claro se tivesse escrito em inglês seria muito mais difícil mas improvisória é justamente o mesmo improvisada e provisória é a mesma fusão que se produz isso foi precioso isso foi muito bonito na tradução essas palavras eu queria te perguntar você conhece profundamente as outras línguas faladas em Mozambique além do português se dialoga nessas línguas como como é eu não falo mal eu falo mal a língua eu nasci em outra cidade eu vivo no sul do país mas nasci no centro e a cidade onde eu nasci tem outra língua é mais na minha cidade se fala duas línguas são línguas emparentadas mas são duas línguas porque é um lugar de migração então eu falava fluentemente quando era criança e até os 17 anos que eu vivi nessa cidade eu falava fluentemente uma das duas línguas vim vim Maputo a capital e aqui não se fala esta língua as línguas são regionalizadas completamente eu aprendi a falar algo mas mal falo muito básico de uma das duas línguas da capital tal igual como minha cidade natal aqui em Maputo há um grupo lingüístico originário mas depois os migrantes das zonas vizinhas são mais numerosos agora e têm outra língua então é muito delicado em Moçambique basta sair um pouco a um território vizinho e já se fala outra língua e às vezes são completamente distintas não têm nada em comum com as línguas também são diferentes as costumbras as culturas são muito diferentes ou as pessoas digamos que de acordo como vocês sabem esta parte de África foi se foi ocupando por uma migração que partiu do Camerún do núcleo das pessoas que ocuparam Moçambique que vêm de regiones da África ocidental central e segundo se foram dirigindo a regiones distintas criaram zonas digamos parientes o centro de Moçambique que recebeu migração de uma certa zona de África é o grupo Shona tem várias línguas mas são emparentadas e havia um estado centralizado que era uma coisa rara em Moçambique até a altura da ocupação europeia então eu posso dizer que desde o ponto de vista religioso há mais uniformidade é dizer de norte ao sur de Moçambique há uma religiosidade que não tem nome que muitas vezes se refere como animista mas não é animista é uma primeira grande carencia porque esta religiosidade africana não tem nome mas tem uma mesma forma de perceber Deus como uma entidade que digamos está sem emprego que não temos acesso a ele nós não rezamos a esse Deus na língua de Moçambique que não tem nome para dizer esse Deus mas tem uma ideia de que esse Creador cediu seu poder a os deuses plurales que são deuses de família então há um deus de os Arijona de os Avedra é com esse Deus que lidiamos e essa é uma religiosidade que cubre todo o país Teresa de que maneira lograram ou se intenta aun hoje dirimir a evidente proposta ou a intenção criada por o hecho de conquista porque la conquista e colonização por parte de os europeus de as distintas regiones de África se terminou dirimendo en uma divisão política em países que não coincidiam necessariamente com as regiones em que os habitantes originários se dava uma cultura e um certo predominio sobre certas regiones de de pronto determinadas culturas determinados pueblos quedaron divididos uma parte quedou no Congo outra parte Mozambique outra parte Sudáfrica como 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 administração directa de os portugueses foi muito tardia era um país pequeno que tinha Portugal era um país pequeno que tinha Brasil tinha território de África que eram mais até muito recentemente até o princípio do siglo XX quase e quando chegou o Acordo de Berlim e que o que Guilherme disse que África foi diseñada e partida em frontera isto já é final do siglo XIX então naquele ponto Inglaterra dá um timado a Portugal dizendo que se Portugal não governa o território Inglaterra iria a quedarse com esta parte de África e foi então que se faz a ocupação efectiva de Mozambique e eu escrevi hace pouco há quatro anos uma trilogia sobre o conflito exatamente um conflito entre a ocupação de quase dois colonialismos o colonialismo europeo português e uma colonização que se fez dentro de África que é a partir do norte de Sudáfrica um povo que ocupa o território do sul de Mozambique e entra em guerra com Portugal mas uma guerra de dois imperios o povo mozambique estava ou não tinha que escolher porque eram dois imperadores que não pensavam os interesses das pessoas que viviam que habitavam esta terra o progresso em o mundo original tem de idealizar os povos originários os povos americanos os povos africanos como se se haviam vivido un estado de harmonia perfecta e chegaram os europeos contaminaram e distorsionaram todo e as arenas del imperador justamente pone en evidencia que en toda organización humana desgraciadamente tienden a prevalecer unos pocos opresores que oprimen a una gran mayoría también ha habido emperadores y opresores negros africanos en el África incluso antes de la llegada de los europeos bueno como asimismo américa no los imperios si los incas los aztecas claro grandes opresores de otros pueblos para que haya opresores no tenemos que importar nada desde afuera tenemos siempre en casa incluso en la misma familia a veces desafortunadamente no se transforme inclusivamente en una clase sobre la historia política y étnica si si Teresa por favor no yo le quería preguntar hay un capítulo acá en tu libro que se llama ideas de animal me gustaba que eso es idea de animal solo los animales saben que no hay lluvias diferentes y variadas la lluvia es una sola me pregunté si por la presencia justamente del animal y de atribuirle una idea al animal de dónde viene eso o si es un rapto simplemente es una idea que es mía es una idea mía yo tengo absoluto yo estoy convencido de que no es una prerrogativa de nuestra especie producir pensamiento ideas lenguaje entonces yo creo que esto es algo que yo realmente creo en segundo lugar es alimentada por esa cultura en donde yo vivo en esa cultura ella es antropocéntrica en muchos dominios pero en la conexión con los dioses es mucho más o acepta mucho más yo por ejemplo hay cultos en que se reza los dioses de otros animales la idea de que los animales no sólo tienen idea sino una relación con el sagrado por ejemplo ustedes pueden ver esto en una provincia del norte de Mozambique que hasta ahora sobrevive a un culto a un mono llamado babuino y viene gente del Malawi de Zambia de Tanzania para cultuar este grupo de monos que se reúnen en una laguna y anualmente se ofrecen estos a estos animales maíz alimentos diversos ropa es muy interesante percibir que no existe esta exclusividad en relación a la construcción de las divinidades si exactamente ahora lo que es muy curioso y triste a la vez es que esta religiosidad es algo que los mozambiqueños aprendieron a tener vergüenza de eso entonces hay una duplicidad muy grande a la noche las personas son una cosa y durante el día son otras algunos de estos cultos fueron perseguidos después de la independencia ya eran antes y después fueron perseguidos por los mozambiqueños con la idea de que esas cosas son salvajes y las personas quieren identificarse con algo cuya dignidad es ser parecidos con europeos entonces si se pregunta al mozambiqueño cuál es su religión él nunca habla de esas cosas siempre habla de lo que para él es la modernidad se presenta como católico como musulmano como cristiano pero nadie es completamente eso lo que es bueno a la vez porque estas personas son diversas en sus dioses si ellas son así ellas se van a aceptar mejor en su condición humana y es interesante que el mundo todos los que controlan el mundo se dirige hacia no sabemos dónde tomar a cuenta de esta percepción de esta concepción democrática en relación a todos los seres vivos porque el planeta nos está dando cada día más señales la pandemia es una muestra pero también los incendios espontáneos y los movimientos tectónicos el cambio climático de que al haber convertido al hombre en una criatura separada del resto de la naturaleza estamos suicidando el planeta estamos contribuyendo sin duda hay dos cosas que yo quiero mencionar yo soy ecologista en el sentido de mi profesión de mi saber y me cuido con dos cuestiones la primera cuando decimos que nosotros estamos destruyendo el planeta tenemos que tener algún cuidado porque no somos nosotros no es el ciudadano común que hace eso hay nombres hay personas que están destruyendo el problema el planeta las industrias por ejemplo tenemos que cambiar eso porque de lo contrario tenemos la convicción de que hay una responsabilidad digamos de todos hablamos de nosotros pero cuando es para otras cosas no se no se habla de nosotros se quedan con todas las ganancias pero comparten con todos la par y estamos esperando que compartan las vacunas por ejemplo acá no llegaron Mozambique tiene menos del 2% de personas vacunadas y otra cosa que me gustaría decir para cerrar eso del sentido de la comunión con el mundo cuando yo estaba en el ministerio de salud como miembro de la comisión científica una de las veces apareció en el ministerio de salud un grupo de curanderos que venían a hablar con nosotros y dijeron lo siguiente nosotros no conocíamos esta enfermedad nuestros antiguos no conocen ese virus pero queremos pedir algo cuando ustedes aprendan la lengua del virus que nos la enseñen porque nosotros queremos hablar con ese virus eso tiene que ver con la traducción de que estamos a hablar y la idea de que la cura se consigue por otra vía que no es la destrucción la destrucción de la cultura que es donde yo aprendí yo estudié medicina también la visión del tratamiento es un poco esa es necesario mirar eso como algo extraño y aniquilar y acá la procura de la armonía es así el virus hay que hacer que el virus no tenga miedo que el virus tiene miedo y por eso está matando es interesante esa posición de los curanderos porque en la novela que yo tradujo se llama Enchiremas es otra clase de curanderos pero a veces en Mozambique mismo se olvida esta posibilidad del diálogo y se pasa a la violencia de modo que están siempre las dos posiciones tratar de entender al otro tratar de llegar a un acuerdo por vía de la palabra por vía del diálogo pero por momentos todo se ofusca y se pasa a la violencia es verdad es bueno que lo digas lo menciones porque la tentación es romantizar idealizar que los africanos son así sí son así pero son otras cosas también y acá existe esta pérdida de una cultura ancestral que digamos piensa en eso que dicen las personas vamos a charlar vamos a sentarnos a charlar cuando hay dos familias que están en puja hay que llamar a la otra familia y sentarse a charlar eso es necesario para resolver por vía del diálogo del encuentro y eso no porque esas personas sean más generosas o mejores que las otras sino porque eran sociedades que hace poco tiempo no tenían un estado no podían convocar una fuerza de un estado o sea un poder militar judicial y que se podía resolver un tema sin violencia entonces este es el valor que se encontró para resolverse las cuestiones por vía de diálogo exactamente para no caer en ese territorio en que ya no se puede volver atrás volviendo a tu obra debes ser consciente de que una de las vinculaciones que se le hacen porque como decía Aristóteles podemos conocer lo que no conocíamos por contiguidad o por contraste con lo que ya conocemos ¿no? se dice bueno ¿quién es? ¿cómo escribe este señor Miyakoto? bueno podría comparárselo con el realismo mágico de García Márquez yo encuentro que una respuesta posible a esa calificación sería una respuesta que dio un escritor argentino del noroeste de la Argentina de una región que tiene étnicamente y culturalmente tal vez mucho más que ver con Bolivia y con la zona sudoeste de Brasil y con el Perú y la región de Salta de Jucut Héctor Tizón se llama este escritor y cuando también le adjudicaron a su obra características del realismo mágico él dijo bueno no sé si es realismo mágico yo crecí en una familia donde las abuelas en algún momento batean las palmas y decían bueno a sacar las víboras de adentro de la casa que los niños tienen que dormir y decía si eso es realismo mágico bueno yo simplemente conté lo que vi en tu literatura hay también una suerte de realismo a secas al describir como vos describís o éticamente sin dudas la realidad de Mozambique yo soy o yo digo lo que dice mi compañero argentino no sé si se puede llamar de realismo o de mágico yo creo que esa categoría se inventó probablemente por alguien que no escribía porque yo creo que existe esa necesidad de no aceptar la realidad como ella es e introducir algo de magia para que las personas puedan seguir soñando porque si no es así nadie va si nadie piensa en la literatura de Kafka como realismo mágico cuando un hombre se transforma se convierte en una cucaracha entonces lo que las realidades tanto de Latinoamérica como de África tiene grandes contrastes tiene que resolver mundos que son tan diversos que se construyeron históricamente tan distanciadamente y en mi caso yo voy a decir yo simplemente no sé hacer de otra forma esta es la manera más sencilla que yo tengo de explicar yo abro el diario aquí Guillermo y es un periódico como existe en Argentina con periodistas que podrían ser argentinos que viven en Facebook en Whatsapp y que están en Internet y que saben lo que está ocurriendo en el mundo pero si yo leo noticias extraordinarias en el periódico que son contadas como si fueran hechos reales por ejemplo la noticia de que una serpiente ocupó un edificio del gobierno y esa serpiente mató a ocho personas porque esas personas pisaban la sombra de la serpiente eso es extraordinario y esa serpiente tenía algo único que cantaba el himno nacional a la medianoche entonces el edificio estuvo vacío durante un tiempo hasta saber qué tipo de serpiente era aquella un amigo mío se dirigió al edificio para capturar la serpiente bueno eso fue escrito como algo natural y mis libros se leen acá no como una construcción mágica porque todo lo que se puede todo lo que puede parecer extraordinario es sentido como algo común aquí entonces cómo puedo escribir de otra forma guillermo yo me acuerdo ahora al referir dice de perto ninguém es normal de cerca nadie es normal nos aproximamos mucho a un ser humano o a una realidad determinada empezamos a notarle toda la extrañeza insorlayable que tiene toda la singularidad el misterio o esta busca de la normalidad o de la pureza son es un proyecto autoritario yo lo entiendo así fascista que haya esas impurezas en nuestra humanidad a mí lo que me fascina particularmente es la relación con el mundo de los muertos ¿no? que no sé si llamarlo incluso mundo de los muertos porque los muertos están están presentes están en voz entran en voz dialogas con ellos el personaje del libro que traduje recibe cartas escritas por un muerto que le van siempre la palabra va a revelar va a revelar algo siempre se está muy pendiente de la palabra de la lengua la presencia de los muertos es para mí como clave en en tu literatura ¿entendés? y ahora me doy cuenta que es clave en la vida que vos que vos vivís y que se vive allá la presencia de los muertos de los fantasmas de las sombras de pisar la sombra de una cobra o sea hay una relación como muy viva ¿no? eso es me impacta de y se vive como como lectora ya como traductora lo lo encuentro perfectamente natural no no entras en ese mundo y y es un mundo que hila mundos que hila mundos entonces te abre si te abre a otras cosas por ejemplo yo no podría decir que tengo en mí o que tengo en mi cotidiano no no me ocurre y me me maravilla ahora saber que eso es parte de también de una cultura de una de una sociedad es algo tan tan marcado y tan vívido aunque algunas cosas se quieran silenciar están en la raíz y afloran permanentemente eso es eso es precioso eso es precioso para mí es como un privilegio de eso de de vida eso gracias yo creo que yo me siento más como un traductor que como un escritor porque de hecho yo estoy todo el tiempo traduciendo las pequeñas señales palabras de tan distintas lenguas de sentidos que no son familiares para mí que la escritura para mí resulta de esta traducción de estos varios yos que están en mí yo salgo de aquí de la capital con un grupo de estudiantes por ejemplo vamos a visitar un río que tiene un nombre en un mapa en la nación mozambiqueña y cuando yo llego las personas que viven cerca de este río dicen no este río tiene otro nombre y se llama la agua que se embaraza y porque este río digamos suele inundarse suele crecer entonces esta idea de que el mundo es casi líquido porque lo que parece absolutamente cierto en un lugar cien kilómetros más allá ya tiene otro nombre otra esencia y hay constantemente una apelación para una dimensión metafórica por ejemplo la persona que limpia que hace el servicio de limpieza en mi oficina es una persona ya de cierta edad cuando cuando él quiere tomar por ejemplo un diario él me pregunta este diario todavía trabaja lo que es algo muy lindo ¿no? yo estaba pensando algo que tenía que ver con esta definición tuya de tu trabajo de escritor como traductor y que tenía que ver con esta cosa que tan hermosamente apuntaba Teresa y es la presencia de los fantasmanes yo pensaba en definitiva la lengua es siempre y fatalmente un fantasma de la realidad la escritura es la traducción el intento de trasladar esa realidad a la palabra y la traducción propiamente dicha le agrega una nueva fantasmalidad y en tu caso de una obra donde los fantasmas están circulando entre los vivos con toda naturalidad es como si estuviéramos en un espacio de múltiple de fantasmalidad lo que nos carga de intemperie de una enorme sensación de desprotección pero también de una infinita apertura y riqueza y eso de agradecer mucho en relación a tu obra muchas gracias no sé cómo estamos con el tiempo si puedo decir algo más Laura estamos bien con el tiempo estamos perfectos yo no sé si hay más personas que les gustaría juntarse a nuestra charla vamos a abrir a otras personas quien quiera quien quiera puede anotarse en el chat avisando que quiere comentar o preguntar algo o levantar la mano Carlos Mía muchas gracias muchas gracias Teresa y Guillermo Mía has escrito novelas vinculadas a la historia de Mozambique que 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 le agrega que le suma y que necesidad hay en ti de contar esas hacer convertir en novela esa historia que por otra parte ha sido estudiada y de la que los historiadores hablan pero de donde nace que esa necesidad de contar eso que que le suma que le agrega al saber que tenemos de la historia por por los historiadores ok yo creo que esa esa es una preocupación muy presente en un país a quien fue negada la historia durante tanto tiempo nosotros aún estamos en un momento de afirmación los mozambiqueños queremos decir que tenemos una cultura cuando tienen muchas quieren decir que tiene una historia cuando tienen varias historias pero es necesario construir una historia nacional y este es un proceso que no es pacífico porque después como elegir los mitos que están distribuidos y que resultaron en conflictos no resueltos a veces por ejemplo el que fue esclavo el que fue dueño de esclavos aquí en Mozambique la la esclavitud no tuvo una frontera tan clara que los los de fuera que vinieron buscar esclavos había divisiones aquí de un lado y de otro de la esclavitud había personas las personas distribuyen esto para los dos lados de los conflictos más recientes entonces el trabajo de una nación que se está construyendo a partir de un estado y que yo creo que necesita una historia crear una narrativa y hay algo que Vargas Llosa dice que es muy curioso que las historias ellos él escribe historias con él la pequeña historia no quiere ser grande historia con H porque es cuando se convierte en la historia oficial y aquí es casi lo opuesto porque hay tanto apuro de construirse la gran historia que aquí se construye más por el olvido se construye por sobre el olvido y los olvidos no fueron consensuados no fueron impuestos como si las personas estableceran al contrario de lo que sucedió en Argentina ustedes tuvieron después una comisión de la verdad por ejemplo y era necesario determinar la responsabilidad de lo que sucedió en la dictadura aquí tuvimos una guerra que mató un millón de personas y al final no hubo voluntad de nadie de instituir una comisión de la verdad o algo semejante hubo una especie de comprensión de que era necesario era necesario olvidarse o y dar un paso adelante porque se sabía que la base de los conflictos no estaban resueltas no sé si respondía a la pregunta que se hizo Carlos y siempre se los cuento a mis alumnos que cuando estuviste en la universidad yo hice una pregunta bastante tonta respecto de la importancia a la formación de nuestros estudiantes de la literatura y la novela y cómo veías eso y me contestaste algo que para mí fue muy esclarecedor tan sencillo como iluminador y yo siempre se lo cuento a mis alumnos y me dijiste bueno nosotros contamos porque el hombre tiene necesidad de contar que tiene necesidad de así como de pequeños escuchamos cuentos y necesitamos que nos cuenten necesitamos que esa narrativa siga alimentándonos en un encuentro en una de esas veces que vino John Kutzi me acuerdo que estábamos con Angie Kropp y estábamos a la noche a la orilla del río en Uruguay y Angie le dice a John si nosotros de verdad fuéramos africanos estaríamos contando cuentos no hablando de cualquier cosa y a mí por ahí John empezó a contar pero me resulta a mí siempre muy iluminador eso que dijiste que esa necesidad profunda humana de la narración del relato que es lo que me parece que hace maravillosa la novela cuando toda novela digamos pero también cuando retoma y reconstruye la historia digamos y toma las pequeñas historias y las hace experiencia para otra y cómo fue Carlos y agrego cuando Anki hizo ese comentario orillas del río John empezó a contar una historia sí sí contó una historia de hecho y cómo fue Mía tu pasaje no sé si es definitivo si ha seguido escribiendo poesía de la poesía a la a la novela y cómo cómo es la experiencia de ambas escrituras tu experiencia a ellos se me preguntan que yo soy si me preguntan que soy la única respuesta verdadera es que soy un poeta yo voy a a la prosa pero mi casa es la poesía yo voy a la prosa como visitante yo no puedo hacer otra cosa que no sea la poesía entonces no para mí no hay conflicto en eso no sé dónde está la orilla entre una cosa y otra la frontera entre una cosa y otra tienen un aliento tienen una construcción que sólo podría ser la economía producto de la economía de la sensibilidad de la altura de la palabra que el poeta busca a mí me interesaba pensar cuando vos le respondías a Carlos sobre esta necesidad de dar cuenta de la historia o de las diferentes historias las diferentes rumores murmullos y voces más o menos altisonantes que construyen el relato o reconstruyen el relato de lo que es Mozambique de lo que ha sido recientemente también en sus novelas en la terraza del frangipani muy evidente a través del personaje de Marta Gimo la enfermera que está allí como una especie de nexo entre el mundo de los ancianos y el policía y es la preocupación de ella de decir que esos ancianos son como casi el último testimonio de la tradición más antigua de las tradiciones más antiguas de Mozambique no hay solo necesidad de reconstruir el pasado inmediato sino de recuperar el nexo con esas lejanas raíces que están en Mozambique hay un intento en tu obra de recuperar todas esas voces por eso los muertos están permanentemente hablando y los muertos son homenajeados con ese trago que se arroja al piso cuando se brindan los muertos escriben no escuchamos solamente sus voces ellos escriben no sé Guillermo si eso fue un comentario más que una pregunta probablemente pero me gustó eso de los murmurios porque de hecho yo creo que la poesía tiene ese lugar de algo que existe porque no es gritado no es proclamado existe de esa forma tan sutil tan que no tienen miedo de ser efémero yo nací en la poesía yo soy hijo de un poeta pero no es en mi padre que yo fui a buscar el sentimiento del mundo que viene de la poesía sino en mi madre y tiene que ver con estos murmurios porque en esta cocina en donde yo hacía mis trabajos de la escuela mis tareas esta cocina era habitada por mujeres era un mundo femenino y las mujeres contaban pequeñas historias todo el tiempo y contaban en voz baja ellas susurraban y si yo iba al living en donde mi padre estaba con los hombres y hablaban del mundo de hecho las mujeres que hablaban en la cocina contando pequeñas historias sabían más del mundo que los hombres que hablaban fosiferando y que tenían grandes seguridades fue en aquella cocina que yo entendí fue eso lo que me trajo la poesía como modo de entender el mundo de plantarme en el mundo la perdón tenía esas dos palabras delicadeza y decisión delicado y decidido no por favor estamos para eso no yo quería resumirlo en una en una expresión de Giacomo Leopardi sobre la poesía que dice la poesía es un temblor que no puede durar mucho y yo creo que la escrita la escritura de mía tu escritura mía está hecha de una sucesión de pequeños temblores de pequeños murmurios de pequeñas insinuaciones que escapan del énfasis no escapan de la palabra estentoria porque son como pequeñas motas de luz en la inevitable penumbra general de la realidad gracias si éramos gracias si éramos en este momento ahora hacerle un pequeño presente a mía de la palabra Desculpe-me português, já não sei nem que língua falo, tenho a gramática toda sucia do color desta terra. Não só a minha aula é outra, também o pensamento, inspector. Até o velho ninho-ninho se entristece por o modo em que me desportuguesé. Eu me lembro que um dia me disse, tu, Chidimingo, perteneces a Mozambique, este país te pertenece, isso é indudable, mas, não te dá escalofrío ser enterrado aqui? Aqui onde? lhe perguntou-me, em um cemeterio de aqui, de Mozambique. Porque me encogí de hombros, nem cemeterio habría de tener eu, em um asilo. Pero o ninho-ninho insistiu, é que os espíritos não pertenecen a este lugar. Enterrado aqui, será seu muerto sem sosiego. Enterrado vivo, a verdade é que não tenho sosiego. Você vai ouvir muitas coisas aqui sobre este viejo português. Han de dizer-lhe que hice e que acontecí. Que incendié os campos que se extienden allá atrás. E incluso é certo, sim, eu arrojé fogo sobre esses matorrales. Mas foi por um motivo pessoal e sob minha própria responsabilidade. Sempre que olhava, eu veia a sabana até onde se perde a vista. Ante toda essa vastedade, me veniam impulsos de fogo e de ceniza. Hoje o sei. África nos rouba o ser. E nos vacia de maneira inversa, Llenándonos de alma. A hora de couto está sempre, então, o fantasma, ou, melhor dito, os fantasmas de essas outras vozes, que é também o recurso do sometido, que infiltra na língua que é obrigada a falar, os sonidos, as músicas, os rumores, as intenções das outras línguas. Traduzir, então, a minha couto, sempre implica a dificuldade de fazer que estén presentes na língua de destino, neste caso, o español, esses rumores, as intenções, as ironias, esses gestos de resistência, que as línguas originales, que estão ficando sofocadas por a língua dominante, tentam sostener. E assim me sucedi, esposa e filha, até que meu velho morreu. Se colgou como um murciélago em desmaios de uma rama desfrutecida. Vino o ponente, vino a sombrava sombra, a noite. Passaram as horas e ele, balanceando-se na escuridade, a escuridade, balanceando-se dentro de mim. Não, não me deixaram verlo. Nesse tempo estava prohibido que os meninos vieram a os falecidos. Você sabe, a morte é como uma desmudez. Depois de ver-la, se a quer tocar. De meu pai não quedou nenhuma imagem, nenhum rastro de sua presença. seguindo as antiguas costumbres, todas as pertenencias, incluindo fotografias, eram enterradas com o difunto. assim, que de huérfana e viúda. Agora sou vieja, flaca e e escura como a noite en que o mutilado quedou ciego. A escuridade que não vem da raza, senão de a tristeza. A que importa todo isso? Cada qual tem tristezas que são mais grandes que a humanidade. Mas eu tenho um secreto, meu e único. Os viejos aqui sabem, ninguém mais. Se o conto agora, mas não é para escrever em nenhuma parte. E escute bem, cada noite me convierto em água, me traspaso a líquido. Minha cama é, por essa razão, uma bañera. Até os outros viejos vinieron a presenciá-lo. Me acosto e começo transpirando em abundância, a carne traduciéndose em sudores, chorreo, liquidez hecha. Aquello duele tanto de ver que os outros se retiram, medrosos. Não houve nunca quem assistira até o final quando me desvanecia transparente na bañera. Você não me cree? Vem a verme, então. Esta mesma noite, depois desta charla. Você tem medo? Não ressele, porque em quanto amanece se rehace minha substância. Primeiro se conformam os olhos como peces sumergidos em improvisado aquário. Depois se compõe a boca, o rostro, tudo o resto. O último são as mãos que se resistem a atravessar essa fronteira. Algum dia as mãos seguirão sendo água. que bom seria não voltar. uma que bom que bom que bom que bom e que bom que bom O que é isso? O que é isso? Olá, boa tarde a todos. É um prazer compartilhar este encontro com alguns queridos amigos. Poder compartilhar um momento também com a Mia Couto, que não conhecia pessoalmente. Bom, não sei, Laura, se queres que eu direitamente conte um pouco de onde vem isto. Este vídeo que nós chamamos Bitácora de Traducção, é uma das nossas Bitácoras de Traducção, da próxima temporada de um ciclo que chamamos Ciclo Alta Traição, dedicado à traducção literária. Aqui está também Martina Fernandes-Polcuch, que é junto comigo, e alguns cómplices mais, alguns secuaces mais responsáveis do ciclo. O ciclo se iniciou, na verdade, antes da pandemia, como uma iniciativa mais bem performática e escênica, que buscaba precisamente colocar em voz e colocar em corpo o ato de traducção, entendido como uma das formas, além da interpretação, em um sentido mais general. E por isso, desde o começo, buscamos também, cúmplices em outras artes. O primeiro e único encontro que chegamos a ter no ciclo Alta Traição, digamos, presencial, antes da virtualidade obrigada, deu participação a músicos, a autores. Guillermo Saavedra, querido amigo, também participou como leitor em essa situação. Nós começamos com um evento ao redor da obra de Henri Michaud. Isto foi a fines de 2019, o 5 de diciembre de 2019, no Museu Sibori, de Buenos Aires, com leituras de algumas traducções, algumas que havia feito eu, outras que havia feito Victor Goldstein, e também de Julia Escobar, sobre diversas obras de Henri Michaud, chamamos Los que fui, que era o título em traducção de um livro de Henri Michaud. E rapidamente veio a pandemia a interrumpir esta iniciativa, a ponerle um freno, como tantas outras aventuras criativas e de toda índole. Nós queríamos, com isso, em um princípio, dar corpo e dar voz ao placer da tradução, e ao amor da literatura que implica a tradução, de uma maneira um pouco diferente a que se acostumbram nos foros acadêmicos, onde, em geral, quase toda reunião de tradutores é uma reunião em torno a os problemas da tradução, e nós queríamos estar um pouco mais perto do deseo e do placer e da aventura e do desafio, e da aporia da tradução, esse impossível convertido em prática. Assim que, não nos resignamos por a pandemia, e, a mediados do 2020, arrancamos com o ciclo em sua versão virtual, e acho que, como tantas outras experiências criativas, a virtualidade, como salida de emergência, nos abriu as portas de possibilidades que não tínhamos de maneira presencial, porque pudimos permitirnos uma variedade muito maior de participantes, tradutores, em princípio, de diferentes lugares da América, incluso de España, uma variedade maior de textos e literaturas de origem, e uma variedade de recursos que pudimos ir introducendo a medida que fomos aprendendo, porque nos convertimos um pouco sobre a marcha, um pouco em cineastas, com todos os erros e os tropiezos que isso implica, e divertindo-nos muito, por outra parte, conseguimos alguns apoios que permitiram também invertir na intervenção de um editor de vídeo, para poder editar os audios, ter uma música e uma certa identidade comum de todos esses vídeos, de todas essas ditácoras. Hicimos 10 durante o ano, durante a temporada 2020-2021, e estamos por arrancar a temporada 2021-2022, agora, a fines de setembro, o primeiro vídeo se vai estrenar o 30 de setembro, que é o Dia Internacional de Traductor, e a bitácora de tradução de Guillermo Saavedra, traduindo a Mia Couto, vai ser da partida do primeiro bloco de quatro, que se vão estrenar juntos consecutivamente todos os viernes de outubro, depois do Jueves 30, que especialmente o damos esse dia, por ser essa fecha particular. A razão por que decidimos rapidamente incluir o projeto de tradução de Guillermo e a maravilhosa novela de Mia na nossa série, quase não tem que explicar, não precisa explicar. Com Guillermo somos muito amigos, de maneira que eu estive cerca, de alguma maneira, durante o processo de tradução. Eu ia tendo ecos de sua tradução, ou me leía fragmentos, me ia participando do seu deslumbramento com a prosa de Mia. Rapidamente essa fascinação me foi contagiada, como tantas outras de suas aventuras poéticas, e eu encontro, además, que isto que dizia Mia de si mesma, em casa é a poesia, eu vou de visita a la prosa, um poderia dizer também de a experiência creativa de Guillermo, assim que me parece que, do mesmo modo que Teresa, que já invitéi uma vez, e volvo a invitar a participar das ditácoras, não me contestaste, deve ter transpapelado o mail, me parece que são as pessoas indicadas para traducir uma obra de uma densidade poética como a de Mia, atravesada por todos estes murmullos, assim que foi completamente natural invitar a Guillermo, que, além disso, como vocês já viram no fragmento do vídeo, onde ele lê o monólogo, a confeção do viejo português, seus dotes também histriónicos, que nos permitiam contar com uma imagem, com uma força particular, não? Este é o ciclo de alta traição, que os invitamos a ver, está em nosso canal de YouTube, que se chama ciclo de alta traição, em geral também o promovemos através das redes, em Facebook e em Instagram, e agêndense o primeiro estreno, o 30 de setembro, o vídeo, o que acabam de ver, em realidade é um fragmento, fizemos um condensado especial, porque é um pouco mais largo, em rigor, isto teve uns sete minutos, e a bitáfora completa tem mais ou menos 11, e há uma confeção mais, não vou dizer a qual, para que não se perdem, não sei, Laura, se queres perguntar algo mais, ou comentar algo, isto é o que queria contar. Eu queria somente voltar a contar a vocês, que esta foi a ideia, que é a história, ouvir sua novela, volta, escrita por um coautor, e pensamos que a letura, como sempre, a letura em voz alta, assim como as mulheres na cozinha contavam histórias, voltar a literatura em voz alta, que é o trabalho, digamos, a iniciativa, ou o desfrute que está proponendo também o ciclo de alta tradição. E agradecerte, Ariel, agradecerles a Guillermo, a Teresa, a todos por este, por este encuentro. Carlos. Mía, está aqui com nós, quem era a directora da editorial da universidade quando editamos a novela, que acho que não se vai resistir a saudar. não sei se está por aí, Daniela Verón. Sim, sim, cá estou, bom, um saludo para todos os que assistiram, especial para Mía, que tal Mía, tanto tempo, Teresa também, temos trabalhado muito com o seu livro Codo a Codo, e, assim, que, bueno, me encantou o encontro e poder participar de este rato tan agradável para o dia de hoje. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Eu só queria aprovechar também para agradecerle novamente e públicamente a Mía, que seja o escritor que é, o que dizia recién Ariel acerca de que me amou uma amistade muito profunda e muito frutífera da que sou principal beneficiário. A mí me ajudou muito compartilhar com ele os fragmentos, incluso algumas dúvidas, mas, sobre todo, o que me ajudou muitíssimo é, no começo da pandemia, poder tomar contacto com essas vozes da novela de Mía, porque me convencieron ou me confirmaron algo que eu já sabia, pero que é muito bom comprobarlo lendo um texto como o de Mía, é que a palavra realmente cura, a palavra salva, a palavra repara, a palavra restaña. As palavras da novela de Mía a mí me ajudaram, e, ademais, nos primeiros meses que foram muito duros, me tocou começar as restrições da pandemia em soledade, e estar acompanhado por a voz de Mía e por todas as vozes a que ele dá lugar foi realmente uma forma delicada e necessária da felicidade. Obrigada, Guilherme. Mada, queríamos comentar algo? Olá a todos, graças por a oportunidade deste encontro, é um prazer escutarles e estar, e escutar-te en Mía Couto, que te conozco a través de la terraza de Frenchipani. Eu simplesmente sou lectora e gozante de la poesia, me defino assim, não vengo do entorno que convoca a este encontro e como lectora a decirte que me deu muchísimo placer toparme de frente e que me atravesara a tua escritura porque quando uno a veces é como como decía Picasso que tuve que aprender a escribir muito para desaprender e fazer determinados quadros e figuras quando disfrutamos a veces demasiado de esta de la literatura e chegamos como a esa exquisitez que tiene una mirada eurocéntrica en un punto é como que volvemos a desandar eso e buscamos isto tribal isto que nos iguala como decía Guillermo con todos os demais animales de la humanidade volvemos a la esencia e en ese recorrido personal donde están roabastos con esa voz ese sincretismo ese bilingüismo con el guaraní Arguedas Tizón como nombraba Guillermo que me traen voces de mis raíces de acá de nuestro territorio e encontrarme con tu con tu escritura y tu poesía con ese susurro esa calma que transmitís es realmente como dijo Guillermo sanador y a la vez esperanzador es como que podemos encontrar un camino personal para esa transformación esas voces que podemos ir reuniendo y encontrándonos y abrazándonos así que bueno gracias a todos y gracias a vos por por todo este goce este placer que nos entregás y esta poesía no leí tu poesía espero poder acceder pronto besos a todos y gracias muy feliz muy feliz a ser un poco pesados pero este fue de una levedad enorme me encantó esta charla que tuvimos que tendría que ser un poco más abierta a todos pero agradezco a que estén aquí agradezco a la esperanza que da saber que del otro lado del mar existen personas como ustedes que se emocionan que se conmueven y saber que la poesía puede unir esas voluntades nos llena de esperanza en un momento en que hay voces contrarias que apelan a cosas tan negativas y oscuras esta es una manera de de seguir contando historias este es el principio de todo de nuestra infancia necesitamos de un mundo que haga sentido y que que no sea único y ahí ahí nace la literatura y la poesía Laura muchas gracias Carlos Guillermo Maga Teresa gracias por la poesía por la traducción ustedes son coautores y Ariel también agradezco a Marina y a todos que yo no puedo nombrar a todos los que están aquí espero que sea posible que posamos abrazarnos como corresponde y que yo pueda volver a Argentina o que ustedes vengan aquí y nos encontremos muchas gracias a todos y a todas que así sea me encantaría visitarte ahí en Mozambique muchas gracias gracias